A vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, esteve presente na cerimónia de abertura da 13ª edição do Festival Internacional de Jazz, que decorreu na tenda da Bahia de Luanda. O evento contou com a participação de 40 artistas, entre nacionais e estrangeiros, e inseriu-se nas festividades do Dia do Jazz, assinalado mundialmente a 30 de abril. A reportagem é do correspondente da Coreax TV em Angola, Peterson Paciência. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, prestigiou em Luanda a cerimónia de abertura da 13ª edição do Festival Internacional de Jazz. Antes do início do espetáculo, Esperança da Costa visitou a exposição de artes plásticas, tem como tema Amanhecer no Mundo, e conversou com os criadores das artes. Durante a cerimónia de abertura, o ministro da Cultura, Felipe Zau, considerou o jazz como um género musical inclusivo que se renova continuamente pela incorporação de novas estruturas. O jazz é um género musical inclusivo que se renova constantemente pela incorporação de novas culturas. A Angola vai ganhando cada vez mais adeptos e há já uma pléiade de jovens músicos em Luanda, Caminda, Benguela e Willa, que procuram tocar os clássicos do jazz e utilizar os fraseados deste género musical nas suas composições. Alguns deles, para a nossa satisfação, irão estar presentes nesta edição. Num país em que o seu presidente foi nomeado o campeão da paz, e num mês em que o nosso país comemora 22 anos de paz, termino deixando a todos um bom festival e sejam bem-vindos à 13ª edição do Festival Internacional de Jazz Luanda. Num outro momento, o governador provincial de Luanda congratulou-se pela realização da Bienal de Luanda, que se transforma numa marca que enobrece a cidade-capital. Agradecer mais uma vez a Bienal de Luanda, que se transformou numa marca que enobrece a nossa cidade. E neste dia tão importante em que se celebra o Dia Internacional do Jazz, e que a nossa capital se torna igualmente na capital do jazz, na nossa região, é uma honra para nós podermos partilhar e receber todos que nos visitam, e sobretudo aqueles da nossa cidade que têm o privilégio de estar conosco nesta noite memorável. Espero que esta viagem que estaremos todos hoje a fazer, permitam-nos, no calor da Bahia de Luanda, e no calor da gente de Luanda, podermos todos apreciar uma noite que fique memorável para sempre nas nossas vidas. O festival iniciou com uma performance de Asa, a Salto Fusão, com diversos artistas, que homenagearam Rui Mingas, Sara Tavares, Bill Perry e Eleanor Dubinsk Quartet. Sous-titrage Société Radio-Canada O Festival do Dia Internacional do Jazz é uma realização do projeto Resiliar de Angola e resulta de parceria entre a Unesco, American School of Angola, e o governo de Angola, por meio da Bienal de Luanda, Foro Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência. Contou com a participação de mais de 40 artistas, entre nacionais e estrangeiros, e inser-se nas festividades do Dia Internacional do Jazz. O mesmo tem como finalidade promover a cultura da paz.